Oi meus lindos e minhas lindas, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar para vocês como fazer a moeda. Vamos precisar de cola branca, vamos precisar de bicarbonato de sódio, vamos precisar de água boricada, vamos precisar de uma colher de chá e uma colher de sopa, clorante alimentício é opcional se você quiser e um patinho. Vamos começar colocando a cola no recipiente que vamos fazer o slime amore. Vamos lá, vamos lá. Gente, não mexam com... Não fazem o slime com roupa branca e com roupa de saia, gente. Vai sujar bastante. Vai sujar. Vai sujar bastante. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Parem um minutinho que eu já volto. Já estou aqui de novo. E agora nós vamos pegar, vamos deixar a estralar, vamos pegar bicarbonato de sódio e água boricada. A gente vai esquecer de falar e precisa de um potinho para eu desfazer o lanço. Vamos pegar bicarbonato. Vamos colocar agora a água boricada. Vamos colocar até cobrir o bicarbonato de sódio. E vamos mexer com a colherzinha. Vamos mexer bastante. A gente vai mexer só mais um pouquinho de bicarbonato. Se vocês saberem, vou só mais esse pouquinho. Agora vamos deixar essa misturinha. Agora vamos pegar a cola e vamos colocar o corante. Vamos pegar a nossa colher de sopa e vamos mexer. Vamos pegar a cola e vamos mexer. Pronto, ficou dessa cor. Agora vamos pegar a nossa misturinha. Vamos colocar uma colher. Duas colheres. Vamos mexer. Vamos mexer bastante, gente. Para... Senão... Ela vai ficar... Gente, não coloque muito. E assim, gente. Fica ótimo. Que eu já testei. Aqui. Eu vou aproveitar. Que fica na beirinha. Gente. Principalmente. Que eu já volto. Para ela ficar mais cheirosa. Mais fácil. Eu vou colocar hidratante. Boa noite. Gente. Eu vou pegar a sua fila. Olha. Eu vou pegar a sua fila. Eu vou pegar a sua fila. E aí. Vamos lá. Ela ficou bem cheirosa e bem macia. Tchau, gente. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like. E se inscreva no canal. Tchau. Um beijão.